O vinho tem uma perna lá na esquerda, o Wesley Cole, o Barry faz qualquer shake no lateral, vai, Wesley Cole. E o meio da boa defesa, o Bruno Robey, a posição é boa, o Leopold! Não valeu! O juiz não, o outro levou a posição boa para o jogo, o jogo, o jogo, o game, o style, de acordo com a orientação do Ian, Eric Salga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?